Bom dia! Hoje é sexta-feira com poesia e nós vamos amanhecer o dia com o nosso café e com a poesia que nos liberta, que nos deixa leve. Se a vida está difícil, tenha fé, não esmoreça. Se cair, não se importe. Levante, não se entristeça. Continue a caminhada, ore e se fortaleça. Um bom dia para vocês. Que Deus continue nos ajudando, nos dando força para vencer os desafios da vida, do nosso dia a dia. Bom final de semana e me sigam lá no Instagram, arroba escritora Fatima Teles e no Youtube Fatima Teles.